Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje, dando sequência àquela bateria de exercícios exclusivos para você que vai prestar aí, está estudando para concorrer às carreiras bancárias, assuntos exclusivos de matemática, e agora na nossa aula 11, galera. O que nós vamos falar nesta aula, professor? Logaritmos. Mas se você ainda não assistiu às aulas anteriores, dê uma pausa no vídeo, volte, retorne, assista lá. Beleza? Vem comigo, galera. Vamos lá. Logaritmos. Que parada é essa, professora? Então, na aula de hoje, nós preparamos aí, vamos dar a definição de logaritmos, a condição de existência de um logaritmo, vamos falar sobre as propriedades e equações logarítmicas, e como de praxe resolver aí alguns exercícios que já foram cobrados em concursos anteriores. Beleza? Dando início ao princípio do começo da nossa aula, vamos lá. Logaritmos. Definição, gente. O que é um logaritmo, professor? Logaritmo, ele é o inverso da equação exponencial. Adição, inverso da subtração. Oposto, contrário, né? Multiplicação, da divisão. Potenciação, da radiciação. A equação exponencial é o logaritmo. Então, são funções inversas, tá? Então, na equação exponencial, eu tinha lá uma base elevada a um expoente que me dava um resultado, tá? O logaritmo vai ser o seguinte. O logaritmo é o nome que se dá ao expoente que se deve elevar a uma base para que ela seja igual a um determinado valor, que nesse caso é chamado de logaritmando, ok? Então, olha só, para vocês entenderem melhor como é uma ação inversa. Simbolicamente, nós vamos usar a palavra log, tá? Para dizer que é logaritmo. Então, como que eu faço a leitura? Log de B na base A é igual a X, tá? Então, o logaritmo, que é o X, é o expoente ao qual eu devo elevar a base, que nesse caso aqui é a A, para que ela seja igual ao logaritmando, que nesse caso aqui é B, tá? Então, de uma forma representativa, eu tenho assim. Log de B na base A é igual a X, se e somente se A elevado a X for igual a B. Então, para nós determinarmos o logaritmo, nós precisamos, na verdade, encontrar um expoente ao qual eu devo elevar a base para que ela seja igual ao logaritmando. Então, a definição de logaritmo me diz como eu devo proceder. Observem que eu saí de uma situação de logaritmo para uma situação de exponencial. Por isso, você precisa entender muito bem a nossa aula 10, que foi sobre a equação exponencial. Se você ainda tem alguma dúvida, assista ela novamente, porque vai ser muito importante para nós resolvermos logaritmo, termos conhecimento de equação exponencial. A partir do momento que eu aplico o conceito de logaritmo, a resolução é uma equação exponencial. Beleza? Então, vamos lá. Conhecendo um logaritmo. Então, eu tenho aqui log de B na base A é igual a X. É bem assim que se faz a leitura. Log de logaritmo de B na base A é igual a X. O log aí é o símbolo que nós usamos como referência, abreviada do logaritmo. O A, que é o valor que está aqui embaixo, ele é chamado de base do logaritmo. Base. Quero falar a respeito disso. Quando essa base não for indicada, quer dizer que ela vale 10. Vou repetir. Quando a base não for indicada, eu considero sempre 10. É a mesma coisa que na raiz. Lembram da raiz? Quando a raiz é quadrada, ou seja, índice 2, eu não preciso mostrar. Mas considera-se 2. Quando não mostrado é 2. Na raiz, o expoente de uma potência, quando não indicado, considera 1. São regras. O logaritmo, quando não indicado a sua base, considera-se 10. Então, na radiciação, o índice da raiz, quando não indicado, vale 2. Na potenciação, quando o expoente não é indicado, vale 1. E no logaritmo, quando a base não for indicada, vale 10. Tranquilo? Então, essas são as regras. Beleza, professor. Vamos lá. Então, eu já sei que quando não mostrar, é 10. O B é o logaritmando. Professor, esse também pode ficar sem mostrar? Não, gente. Esse aí sempre tem que ser indicado. Então, é o resultado da nossa potência. Porque eu tenho uma base elevada a um expoente que tem que dar um resultado. Esse resultado que tem que dar é o que nós chamamos de logaritmando. E o X, que é o logaritmo, que é exatamente esse expoente ao qual eu vou elevar a base. Beleza? Então, está aqui o nome de cada um deles. Professor, eu tenho que guardar A, B? Não, gente. Eu representei aqui por A, B, mas pode ser qualquer valor. Pode ser até letras diferentes. Condição de existência. O que é condição de existência? Condição. Condicionado. É algo que, para ocorrer, depende de uma certa determinação, de uma situação que tem que ser ponderada e respeitada. Então, a condição para que um logaritmo exista. Isso quer dizer, professor, que nem sempre é possível resolver um logaritmo? Yes, galera. Isso mesmo. Nem sempre será possível encontrar uma resposta para um logaritmo. Só será possível se obedecer a condição de existência. E a condição de existência diz o seguinte. B. Lembram quem é B no nosso exemplo? O logaritmando, galera. Esse logaritmando, ele precisa ser maior que zero. Maior que zero quer dizer que ele não pode ser negativo. Ele pode ser 0,1, 0,2, 0,3. Pode ser qualquer número decimal. Só não pode ser zero. E nem pode ser menor que zero. Se ele tem que ser maior que zero, então ele tem que ser positivo. Sempre. A base, que é o A, ela tem que, além de ser maior que zero, ou seja, ela não pode ser negativa também, ela tem que ser diferente de 1. Professor, por que diferente de 1? Porque 1 elevado a qualquer expoente vai ser sempre 1. 1 elevado a 2 é 1. 1 elevado a 10 é 1. 1 elevado a 50 é 1. 1 elevado a 1. Então, 1 elevado a qualquer expoente é sempre 1. Então, eu não posso ter na base do meu logaritmo o número 1. Porque eu nunca conseguirei solucionar essa equação. Beleza? Bom, sendo assim, ele pode ser um número decimal, fracionário, entre zero e 1. E pode ser maior que 1, menos 1. Tranquilo. Respeitado isso, vamos para alguns exemplos. Olha só. Log de 16 na base 2 igual a x. Como que eu resolvo esse tipo de equação, professor? Aplicando a definição de logaritmo. Qual é a definição de logaritmo? Base elevada a logaritmo é igual a logaritmando, galera. Repete comigo. Base elevada a logaritmo é igual a logaritmando. Base elevada a logaritmo é igual a logaritmando. Quem é a minha base aqui, professor? O 2. Quem é o logaritmo? O x. Quem é o logaritmando? 16. Então, base elevada a logaritmo é igual a logaritmando. Em outras palavras, 2 elevado a x é igual a 16. Esse é o conceito de logaritmo. Daqui para frente, galera, equação exponencial. Bom, 16 é 2 elevado a 4. Então, elimina a base, conclusão, x igual a 4. Pronto. Fechou. Determinei o valor de x. Viram que logaritmo é só a definição inicial, depois eu caio em uma equação exponencial? Uma outra situação. Log de 49 na base x é igual a 2. E agora, eu preciso achar o valor de x. Definição. Base elevada a logaritmo é igual a logaritmando. x elevado a 2 é igual a 49. Como que eu resolvo isso? Tirando uma raiz. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 49. Porque é x ao quadrado. Lembram? Mais ou menos. Porque é do segundo grau. Então, raiz quadrada de 49 é 7. Mais ou menos 7. Mas, espera aí, professor. Qual é a resposta? O 7 ou o menos 7? Veja bem. Vamos para a condição de existência. Na condição de existência, diz que a base... Por que a base? Porque o x está na base. A base tem que ser positiva. Então, o menos 7 não nos interessa. Então, a resposta vai ser só mais 7. Porque a base não pode ser negativa. Tranquilo? Beleza. Olha só a importância de nós conhecermos a condição de existência. Porque nem sempre a resposta que eu encontro, ela pode ser admitida como verdadeira. Ou seja, em outras palavras, tem que satisfazer a condição de existência. Beleza, professor. Vamos para frente. Propriedades dos logaritmos, galera. Bom, nós temos três propriedades que você tem que saber de cor e salteado na ponta da língua, galera. Primeira propriedade. Propriedade da multiplicação ou propriedade do produto. Olha aqui. Eu tenho log de A vezes B. Eu tenho uma multiplicação. Quando o meu logaritmando, que aqui A vezes B está no logaritmando. Qual é a minha base aqui? Não foi indicada. Então, é 10. Quando eu tenho um logaritmando, no logaritmando uma multiplicação, eu posso separar com somar. Ou seja, logaritmo do produto, logaritmo da soma. Log de A vezes B é a mesma coisa que log de A mais log de B. Está ligado? Então, soma. Se eu tenho uma divisão, logaritmo do quociente. Então, no logaritmando existe uma divisão. Ao invés de somar, eu subtraio. Log de A menos log de B. Então, logaritmo do produto, logaritmo da soma. Logaritmo do quociente, da divisão, logaritmo da diferença. Beleza? Pessoal, toda propriedade é via de mão dupla. Se ela vale da direita para a esquerda, então ela vale da esquerda para a direita. Beleza? Vale da direita para a esquerda, vale da esquerda para a direita. É via de mão dupla. Se não ocorrer isso, então não é uma propriedade. O que eu quero dizer? Que se você tiver uma multiplicação, você pode transformar em uma soma. E se você tiver uma soma, você pode transformar em uma multiplicação. Professor, o que fazer? Como que eu sei o que eu devo fazer? Cada caso é um caso. Então, o importante agora é que você saiba que se houver necessidade de uma transformação, você pode fazer isso. Agora, somente o exercício é que vai destacar, deixar claro, se é ou não conveniente fazer tais transformações. Mas o importante é que você saiba que você pode fazer. Então, vamos lá. Logaritmo da potência. Então, quando eu tenho log de A elevado a N, eu tenho no logaritmando uma potência. A regra diz o seguinte. Nós pegamos o expoente dessa potência, trazemos ela para frente multiplicando o logaritmo. É o que nós chamamos aqui de peteleco. Sabe aquele peteleco que você dá na orelha do indivíduo assim? Dá assim na orelha, dói para caramba. Nós vamos dar um peteleco nesse N e ele vai vir aqui para frente. Então, ele vai ficar assim. N vezes log de A. Olha só, eu tirei o N que estava no expoente, trouxe para frente multiplicando o logaritmo. Então, ele sai do expoente e vem para frente. Professor, então, se eu tiver um número que está multiplicando um logaritmo, eu posso também elevar ele no expoente do logaritmando? Pode. Você pode tirar ele da frente e jogar ele no expoente. É o que eu disse. A propriedade é via de mão dupla. Beleza. Conhecido as propriedades, vamos falar das equações. Porque a gente precisa, para resolver a equação, aplicar as propriedades. O que é uma equação logarítmica, galera? Olha só. O objetivo de qualquer equação logarítmica é estabelecer de maneira lógica uma igualdade entre os elementos de um logaritmo. Igualdade esta obtida por meio de comparação e associação de elementos correspondentes. Vamos traduzir isso. Galera, em outras palavras, esse conceito diz que uma igualdade só é estabelecida se os elementos correspondentes forem semelhantes, iguais, congruentes. Ok? Beleza? Então, se eu tenho o logaritmo de um lado igual... Olá, meus amigos. Minhas amigas. Eu sou o professor Lack. E eu peço licença para vocês, interrompi a aula de vocês para dar um recado muito importante. Nós aqui da LAConcurso, nós preparamos um super curso, uma super preparação, ponto a ponto digital, super competitivo para o concurso da PM de São Paulo 2021-2022. Para quem não sabe, nós da LAConcurso, nosso primeiro curso que nós tivemos oportunidade de oferecer para São Paulo foi lá em 2012. De 2012 até presente data, nós tivemos oportunidade de oferecer todos os cursos online para todos os concursos da PM. Em todos os concursos, todos os certames, nós tivemos aí um alto índice de aprovação. Garanto para você, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, se você cumprir o nosso personal coach, eu tenho certeza que você estará muito competitivo, mas muito competitivo mesmo para o concurso da PM de São Paulo 2021 e 2022. Está certo? Este curso custa apenas 10 parcelinhas de R$ 35,00, cara. Cara, não vai machucar ninguém, cara. Com a inflação do jeito que está, 10 parcelinhas de R$ 35,00, você vai ter esse curso completasso e super competitivo. Bacana? Espero vocês. Fui. Tchau. Tchau.